Qual o futuro do agronegócio? Como trabalhar agora para solucionar os desafios do campo no amanhã? Para trazer resposta a essas e outras questões, vem aí a série de lives Agropecuária do Futuro. Vamos discutir temas como a recuperação de áreas degradadas, as soluções para a expansão da agricultura irrigada, os caminhos para a capacitação de mão de obra no campo, a inclusão social no meio rural, as implicações do Pacto Verde Europeu para o agrobrasileiro e a adoção de práticas sustentáveis atrelada à liberação de crédito rural. Então, vem com a gente! As lives irão ao ar na TV e site do Canal Rural, dias 21, 22 e 23 de março, às 5 horas da tarde. Eu espero por você! Planeta Campo Patrocínio JBS Alimentar a mudança é o nosso compromisso UPL Apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Apoio 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 Apoio